TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Olá meus amigos, mais uma vez nos encontrando esse dia maravilhoso, esse encontro maravilhoso nessa temporada pra lá de especial onde nós estamos conhecendo os grandes personagens da Bíblia hoje de forma especial, Davi quem nunca ouviu falar de Davi? Davi é aquele que brilhou e que hoje é considerado como o grande fundador do povo de Deus, dos judeus vamos aqui contar com a orientação, condução dos nossos mestres Padre Carlos Botura, muito obrigada por sua presença Olá gente Diácono José Carlos, muito obrigada mais uma vez estamos juntos, vamos entender então o que esse homem fez extraordinário além de deixar os salmos que são assim um dos livros mais espetaculares da nossa Bíblia mas eu quero antes de nós falarmos de Davi nós vamos começar exatamente abrindo o livro de juízes vocês estão lembrando que no encontro passado nós falamos de Gedeão toda a luta de Gedeão pra entrar na terra prometida e sucedeu a Judeão Abimelec então vamos conhecer um pouquinho para que a gente possa saber exatamente de onde nós paramos para chegar a Davi o que é que aconteceu nós vamos pegar o capítulo 9 do livro de juízes nessa pequena introdução do versículo 1 ao versículo 6 vai nos dizer Abimelec, filho de Jeroboal veio a Siquem para junto dos irmãos de sua mãe e lhes dirigiu estas palavras como também a todo o clã da casa paterna de sua mãe dizei, peço-vos, aos senhores de Siquem que será melhor para vós que setenta homens, todos os filhos de Jeroboal dominem sobre vós ou que um só homem domine e lembrai-vos de que eu sou osso vosso e carne vossa então os irmãos de sua mãe falaram a todos os senhores de Siquem nos mesmos termos e o coração deles se inclinou para Abimelec porque diziam é nosso irmão e lhes dera setenta ciclos de prata do tempo de Baalberit e Abimelec se serviu desse dinheiro para contratar uns vadios aventureiros que o seguiram veio a casa de seu pai em Éfra e matou os seus irmãos filhos de Jeroboal setenta homens sobre uma mesma pedra entretanto Joatão o filho mais novo de Jeroboal escapou porque tinha se escondido depois todos os senhores de Siquem e toda Beth Melo se reuniram e proclamaram rei de Abimelec perto do carvalho da estela que está em Siquem nós vamos ver aqui que fala da realeza de Abimelec nós vamos saber eu vou pedir para o padre Carlos Votura nos orientar a respeito disso Davi é considerado o primeiro rei Saúl Saúl é o primeiro rei que depois vai suceder Davi onde inicia a história da realeza do povo de Deus né padre Carlos porque que aqui então vai falar da realeza de Abimelec bem lá atrás isso é uma introdução então a questão da realeza isso que nós estamos agora vendo aqui Abimelec filho de Jeroboal que é o mesmo Gedeão que foi visto então juiz a gente acompanhou alguns juízes né sempre pessoas que na hora em que a terra Canaã algum outro povo fazia então guerra contra as tribos chamava Deus um desses homens mais valentes escolhia entre os menores até para que enfrentasse o inimigo e pudesse então o povo de Deus continuar lá a sua vida aqui então quando Gedeão morre outra vez o povo de Deus se inclina para a idolatria outra vez os inimigos começam a atacá-lo e aqui é o que? sem sem a vocação de Deus sem o chamado de Deus o pessoal de Siquem que é no sul do país instala Abimelec como seu rei a custa de muita coisa que a gente viu aqui né primeiro que eram 70 homens a descendência de Gedeão ao escolherem ou fazerem a dúvida aqui do povo a opção aqui a escolha do povo seria ou toda descendência de Gedeão teria algum poder ou escolher um homem né esse Abimelec que pudesse estar com o poder sobre eles escolhem então ficar só com um e o fazem rei naquele momento mas só daquela daquela pequena região não de de tudo que vai ser as doze tribos de Israel mas a custa de que então o Abimelec uma vez né que é escolhido para ser o rei mata todos os outros a descendência de Gedeão mata os 70 homens né numa só pedra de uma vez só então vejam né como aqui o que que é é a sede do poder né no final das contas de uma de uma tribo de um pessoal de uma cidade que querem ter um rei e começam já as consequências nefastas dessa briga pelo poder né dessa maneira de tantos homicídios de uma vez só e ainda por cima continuando um pouco mais adiante essa história diz que o Abimelec se junta com as pessoas de pior categoria né dali da região e começa a fazer mais barbaridades ainda até que logo em seguida matam também o Abimelec né e voltam a viver a sua vida de tribo então é são essas coisas que a gente vai acompanhando ao longo de toda a história e também vai aparecer muito na vida dos reis né Saúl Davi Salomão e assim por diante então eu vou perguntar agora ao diácono José Carlos já que Abimelec não era considerado um rei para todos Saúl vai ser designado por indicação de Deus por orientação de Deus mas aqui no capítulo no primeiro Samuel capítulo 10 versículo 17 vai falar que Saúl é designado como rei por sorteio como é que acontece isso bom a gente também tem que procurar entender a história da monarquia como parte da revelação de Deus né quando o povo de Deus saiu do Egito depois junto com Josué tomou posse né da terra prometida a Palestina foi dividida ali entre as entre as doze tribos né e futuramente né mais tarde a Palestina foi dividida entre reino do sul que era Judá e reino do norte que era Israel mas é Deus fez uma aliança com esse povo né e a aliança é a seguinte eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo e durante esse tempo chamado tribalismo porque aqui nós estamos assim no finalzinho na transição do tribalismo das doze tribos que eram coordenadas regidas por um juiz vimos o caso de Gedeão Sansão Jefté e aí nós chegamos em Samuel Samuel ele foi um juiz ele foi profeta também e sacerdote né ao mesmo tempo então nós chegamos nesse finalzinho e o que que acontece o povo desde lá do tempo do Abimeleque o povo de Israel eles tinham inveja das cidades estados vizinhas os cananeus depois os filisteus que vieram do mar e invadiram ali também a Palestina e saqueavam as tribos de Israel eles tinham um rei todos eles tinham um rei de carne e osso que comandava então o que que aconteceu com esse povo eles cansaram de ter Deus como rei deles então eles pediram para Samuel Samuel nós queremos um rei que nos guie nas guerras que nos acompanhe assim como as outras cidades estados cananeus ferezeu jebuseu toda aquela turma e os filisteus também que tinham seu rei então nós queremos um rei para nós de carne e osso e diz a sagrada escritura que Samuel ele tinha assim muita intimidade com Deus desde a infância dele quando Deus o chama Samuel Samuel e o sacerdote ele vai dizer é Deus que está falando com você responda fala que teu servo escuta pois bem Deus falava Samuel escutava e Samuel relatou isso para Deus e Deus falou eles querem um rei pois bem faça um rei para eles agora avisa para eles que eles vão sofrer muito com esse rei vão fazer as filhas de perfumista vai cobrar impostos terríveis ele vai ter luxo que vocês mesmo vão ter que sustentar o luxo da corte mas vocês tem livre-arbítrio meus filhos vocês querem um rei seja dado um rei mas então Diaco não quer dizer que na época tribalista não existia esse tipo não existia rei não o rei era Deus Deus era o rei daquele povo vocês serão meu povo e eu serei portanto não tinha tributos não não tinha era tudo assim em comum as tribos tinham em comum e quando tinha guerra eles se uniam sob o comando de um juiz então Deus avisa para Samuel avisa para eles que vai ser desse jeito vocês querem e aí o povo falou nós queremos nós queremos um rei igual todos os outros povos tem porque que nós não podemos ter isso está em primeiro Samuel no capítulo 8 quando Samuel mesmo então quando pedem um rei não é vai dizer desses desses encargos desse desse fardo né que é ter um rei sobre si no primeiro livro de Samuel capítulo 8 a partir do versículo 10 posso ler por favor Samuel expôs todas as palavras de Javé ao povo que ele pedia um rei ele disse este será o direito do rei que reinará sobre vós ele convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e de sua cavalaria e os fará correr à frente do seu carro e os nomeará chefes de mil e chefes de cinquenta e os fará lavrar a terra dele e ceifar a sua seara fabricar as suas armas de guerra e as peças de seus carros ele tomará as vossas filhas para perfumistas cozinheiras e padeiras tomará os vossos campos as vossas vinhas os vossos melhores olivais e os dará aos seus servos das vossas sementes e das vossas vinhas ele cobrará o dízimo que destinará aos seus eunucos e aos seus servos os melhores dentre vossos servos e vossas servas e de vossos adolescentes bem como vossos jumentos ele os tomará a seu serviço exigirá o dízimo dos vossos rebanhos e vós mesmos vos tornareis seus servos então naquele dia clamareis contra o rei e vós que vós mesmos tiverdes escolhido mas Javé não responderá naquele dia então é quando você tem um poder central no caso a realeza aqui para manter esse poder central são os impostos aqui chamados de dízimos e também tomar uma boa parte da riqueza como é que funcionava a realeza a realeza funcionava não tanto como vamos dizer assim em uma instituição nacional que era também mas o rei é uma pessoa que tem as suas propriedades que através desses impostos ele gere o seu exército e aquilo que seriam as conquistas realizadas é do rei não é do estado não é do povo e por isso que também o tempo todo existe guerra atrás de guerra naquele tempo e não deixa de ser assim hoje estamos em um período um pouco mais calmo mas por que tantas invasões dos Estados Unidos lá aos países do Oriente Médio lá tem petróleo nós precisamos de riquezas para manter o nosso luxo aqui e o que acontece com o mesmo sistema presidencialista é diferente mas tem muita semelhança o que são nossos impostos é para manter as mordomias dos nossos congressistas dos nossos vereadores e assim por diante a gente está cansado de ver isso o povo mesmo tem quase nenhum retorno mínimo e mal feito e eles vivem na mordomia então é isso que aparece aqui no momento que pede o rei ele avisa olha vai ser assim assim assado se vocês quiserem depois não reclamem voltando então eu estava querendo saber a questão de Saul mas nós ainda estamos em Samuel sim voltando então ao primeiro rei que é que é Saul então como é que acontece a eleição o povo pede Deus consente seja feita a vontade de vocês vocês tem livre arbítrio e então é concedido ao povo um rei e Deus na verdade encaminha faz o encontro de Saul com com Samuel não é primeiro Deus encaminha que saúl procure esse vidente esse profeta chamado Samuel eles se encontram e numa reunião ali com os principais líderes isso está no capítulo 9 do livro de Samuel na reunião com esses líderes Samuel comunica a Saul que ele será escolhido como primeiro rei é apresentado diante de uma assembleia dos hebreus e diante dessa assembleia num jantar Samuel unge Saul com óleo para promulgá-lo e abençoá-lo como primeiro rei de Israel então assim a indicação foi feita por Deus por Deus e depois tem o sorteio também é interessante que tanto no caso de Saul como também de Davi existem dois momentos um que é o momento da escolha de Javé que manda então Samuel fazer a unção e o outro é o momento em que o povo acolhe isso então como falou o diácono a escolha de Saul foi de Javé e depois o povo vai acolher que é o que você colocou Ana do sorteio que vai estar no capítulo 9 primeiro Samuel já no finalzinho que vai ser do versículo 26 até fechar que dá o 27 nós temos o capítulo 10 também de Samuel no versículo 17 olha Saul é designado rei por sorteio Samuel convocou o povo de Javé em Masfa veja que é o Samuel que convoca que é o último juiz e profeta disse aos israelitas assim de Javé o Deus de Israel eu fiz Israel subir do Egito vos libertei da mão do Egito de todos os reinos que vos oprimiam vós hoje no entanto rejeitastes o vosso Deus veja bem que a monarquia é considerada uma revolta contra Deus aquele que vos salvava de todos os vossos males e de todas as angústias que vos afligiam e lhe dissestes constituir para nós um rei agora pois comparecei diante de Javé por tribos e por clãs e daí vai dizer o sorteio Samuel mandou que se apresentasse em todas as tribos e tirada a sorte foi escolhida a de Benjamim então primeiro uma foi sorteada entre as doze entre as doze tribos uma foi sorteada Benjamim mandou que a tribo de Benjamim se aproximasse divididas por clãs e o clã de Métri foi sorteado sorteio do clã mandou então que se aproximasse o clã de Métri homem por homem depois Saúl filho de Cis foi apontado no sorteio procuraram-no mas não o encontraram e depois vai haver então vamos dizer assim oficialmente a proclamação dele como rei está lá no capítulo onze já a partir do versículo doze mas é interessante a gente lembrar uma coisa então Deus escolheu e aqui o sorteio o que é? é a confirmação da escolha de Deus e depois disso é que ele vai ser então já tinha sido ungido mas depois ele que vai começar a exercer esse poder vamos lembrar também só pra gente comparar no livro de Jó lembra? quando ele está na nave e aquela tempestade doida eles lançam o sorteio pra saber quem que era o culpado e depois quando Judas escariotes ele se enforca e dizem vamos reconstituir o número do doze fazem sorteio entre as testemunhas de Cristo e é escolhido como é que é? Matias Matias que cai o sorteio sobre ele então naquele momento tirar sorte também era considerado um tipo de manifestação da manifestação da vontade de Deus mas aqui então só pra fechar a ideia desse primeiro bloco de Acom José Carlos a gente vai perceber que não era bem o projeto de Deus que se estabelecesse um rei no povo porque na concepção deles o rei deveria ser Javé vai começar a haver uma certa dificuldade aí em terem indicado uma pessoa pra representar o senhor Javé como dizia o padre a briga pelo poder né? Deus era o rei desse povo então a monarquia foi uma rebelião do povo contra Deus não queriam mais que Deus fosse seu povo muito comum hoje nessa época de neopaganismo que nós vivemos que eles falam o Estado é laico tem aquele laicismo né? é bom o Estado ser laico sim mas o laicismo remonta a essas origens de que o povo rejeita Deus então nós não queremos Deus metido nos nossos negócios então há essa dicotomia Deus de um lado os negócios do Estado de outro daí que vem então as leis iníquas as leis injustas porque colocam Deus pra escanteio foi o que aconteceu se rebelaram colocaram Deus pra escanteio Deus ele respeita sempre o livre-arbítrio do ser humano aí depois vem as consequências então a gente já vê até mesmo nessa narrativa que aí começa uma divisão uns pró outros contra mas quem é esse dessa tribo de Benjamim que vai reinar sobre nós eles começam a questionar né então isso já mostra pra nós que o senhor das nossas vidas da nossa nação deve ser sempre em primeiro lugar Deus não importa o tipo de governo né que que seja monarquia seja república seja democracia Deus deve estar sempre em primeiro lugar agora quando o povo coloca Deus pra escanteio sofre as consequências por isso diz o salmista né feliz a nação cujo Deus é o Senhor independente da forma de governo muito bem eu vou dar um pequeno intervalo porque nós vamos começar a entender como é que vai acontecer o reinado de Saúl no segundo bloco já voltamos muito bem voltamos abram aí a bíblia de vocês vocês já estão com ela aberta em primeiro Samuel vamos ao capítulo 13 porque já estabelecemos Saúl como rei mas vai acontecer no decorrer da história uma ruptura entre Samuel e Saúl podem acompanhar aí a leitura do versículo 7 B até onde a gente puder entender aqui que vai ser o 9 vai até o final tá vai dizer assim ó Saúl estava indo em Gilgal e o povo veio a sua procura tremendo sete dias ele esperou o encontro fixado por Samuel mas Samuel não veio a Gilgal e o povo abandonando Saúl debandou então Saúl disse trazei-me o holocausto e os sacrifícios da comunhão e ofereceu o holocausto ora acabava ele de oferecer o holocausto quando Samuel chegou e Saúl saiu ao seu encontro para saudá-lo Samuel disse que fizestes e Samuel respondeu eu vi que o povo me abandonava e debandava e doutra parte que tu não chegavas para o encontro fixado e que os filisteus estavam concentrados em máquinas e refletiu agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal e eu não terei ainda placado a face de Yavé assim forçado ofereceu o holocausto Samuel disse a Saúl agistes como um insensato tu não guardastes o mandamento que Yavé teu Deus te prescrevera se lhe tivesses obedecido Yavé teria firmado o teu reinado para sempre sobre Israel mas agora o teu reinado não subsistirá Yavé já achou um homem conforme ao seu coração e o instituiu para chefe do seu povo porque tu não observaste o que Yavé te havia ordenado Samuel levantou-se e subiu de Gilgal para seguir o caminho e assim segue a gente vai ver que Samuel comete um grave deslize e isso lhe custa o reinado Saúl 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 comete um deslize e isso lhe custa o reinado então nessa altura a monarquia tinha sido instalada Saúl tinha sido chamado por Deus escolhido por Deus tinha sido sorteado tinha sido consagrado e começa a exercer o seu reinado justamente na guerra contra os filisteus que nós dizíamos no começo que os filisteus assolavam as tribos de Israel aí o que acontece durante a batalha estava programado que Samuel que era juiz era sacerdote era profeta iria dar a chamada assistência religiosa para eles e Saúl ele fica ali em desvantagem na batalha diante dos filisteus e acontece aquilo que não pode acontece com Saúl o que não pode acontecer com os filhos de Deus a desesperança o cristão o crente o temente a Deus ele nunca pode perder a esperança são três dons que Deus coloca no coração da gente fé esperança e caridade e a caridade o amor e o amor o que que faltou para ele faltou a esperança ele desesperou não soube esperar o tempo de Deus não soube esperar o sacerdote que era Samuel chegar para fazer a oração fazer o sacrifício e vendo que o povo abandonava ele também desacreditou de Deus achou que Deus também o tinha abandonado e ele se usurpou da função que era de Samuel e ofereceu ali sacrifícios coisa que não era própria a ele então aí foi já o grande pecado dele e é interessante que o nosso programa é sobre o rei Davi e diz a sagrada escritura que Davi tinha o coração conforme o coração de Deus então Samuel anuncia você o que que você fez você foi insensato você não soube esperar por isso Deus vai tirar de você o reinado porque já escolheu um homem que tem o coração conforme o coração de Deus e aí já começa assim o preâmbulo para a gente entrar na história de Davi depois nós vamos ter outro pecado lá no capítulo 15 e os pecados dele vão culminar quando ele desespera totalmente de Deus e vai consultar médium lá de Endor aquela vidente para saber sobre a situação dele na guerra nessa altura ele já estava em total desgraça é interessante desse primeiro pecado de Saúl que ele qual é a situação é que ele está prestes para uma guerra e o sacrifício não foi oferecido ele diz eu tenho que aplacar a Javé antes da guerra então é a mentalidade das religiões animistas que também era muito forte ainda então nesse tempo apesar de toda a lei de Moisés que é preciso oferecer sacrifício a Deus para que Deus seja favorável as situações em geral daqueles que são seus fiéis então é uma mentalidade que nós temos ainda muito forte no nosso catolicismo mais popular quando não temos um esclarecimento maior da fé Deus para ser favorável a nós não precisa que nós sejamos favoráveis a ele primeiro então o que são qual é a mentalidade das promessas em geral é que eu tenho que fazer alguma coisa para Deus para Deus me atender e não é isso hoje inclusive na liturgia nós lembramos a primeira carta de São João onde diz nisto consiste o amor Deus nos amou primeiro nos enviando o seu filho então para a nossa redenção então precisamos perceber bem isso é Deus que nos ama primeiro é Deus que nos é favorável primeiro e nós tentamos corresponder o amor de Deus e não o contrário nós não compramos o favor de Deus tá certo então faltou a fé faltou a esperança e faltou também o amor ele rejeitou Saúl rejeitou as virtudes teologais a fé a esperança o amor ele rejeitou tudo mas Saúl vai cometer um outro probleminha mais para frente que eu peço que vocês possam avançar aí ainda estamos no primeiro Samuel abram agora por favor o capítulo 15 nós vamos ler rapidamente esse primeiro versículo do primeiro até o terceiro acho que é suficiente Samuel disse a Saúl foi a mim que Yavé enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel portanto escuta agora as palavras de Yavé assim diz Yavé dos exércitos resolvi punir Amalek o que fez a Israel cortando-lhe o caminho quando subia do Egito vai pois agora e investe contra Amalek condena-o ao anátema com tudo que lhe pertence não tenha-se piedade dele mata homens e mulheres crianças e recém-nascidos bois e ovelhas camelos e jumentos pulando aí um pouquinho mais para frente no sétimo Saúl feriu os amalecitas desde Évila até a entrada de Sur onde está a vista do Egito aprisionou vivo Agag rei dos amalecitas e passou todo o povo ao fio de espada para cumprir o anátema mas Saúl e o povo pouparam Agag e tudo o que havia de melhor do gado miúdo e graúdo os animais gordos e as ovelhas enfim tudo o que havia de bom não quiseram incluí-lo no anátema mas tudo o que era vil e desprezível o voltaram ao anátema então primeiro para a gente continuar entendendo esse trabalho essa intensa luta de Saúl em ser reconhecido realmente como um homem guerreiro vitorioso e o seu rei ele vai comentar um deslize antes de entender o deslize de Saúl vamos entender o que se trata o anátema que eles falam aqui anátema quer dizer separar isso no caso do novo testamento várias vezes São Paulo fala sobre o anátema ou seja uma pessoa que é membro da igreja ser excluída seria o que nós falamos dias comunhão hoje isso nesse sentido aqui de anátema seria mais o sentido do holocausto a Deus todo o povo a malecita e todas as suas propriedades deveriam ser destruídos ele fez isso em relação ao povo o que é difícil a gente entender hoje em dia Deus mesmo pede que faça isso exterminar aquele povo a fio de espada e fez também em relação as riquezas ao gado de pouco valor mas aquilo que tinha mais valor ele não fez então seria primeiro uma desobediência e uma desobediência motivado em grande parte por um certo tipo de ganância também embora então na continuação aqui vai dizer que quando Samuel vai falar a respeito de que ele não cumpriu a ordem de Javé de exterminar tudo anátema que tudo aquilo fosse destruído no sentido de honrar a Javé mas que ele guarda uma parte Saúl vai dar desculpa não eu peguei essa parte para oferecer a Deus mas não era para fazer desse jeito Deus tinha falado para destruir mesmo e não fazer um sacrifício depois então aí vocês vão encontrar essa sequência seguindo em frente no versículo 16 isso vou dizer rapidamente padre só para auxiliar a sua orientação vai dizer assim Samuel porém disse a Saúl fica quieto eu vou te anunciar o que Javé me declarou essa noite e ele disse fala então Samuel disse por menor que sejais aos teus próprios olhos não és o chefe de Israel das tribos de Israel e Javé ungiu-te de rei sobre Israel ele te enviou em expedição e te disse parte vota ao anátema estes pecadores os amalecitas faz-lhes guerra até que sejam exterminados por que não obedecestes a Javé porque te precipitastes sobre os despojos e fizestes o que é mal aos olhos de Javé Saúl respondeu a Samuel obedeci Javé realizei a expedição a que ele me enviou poupei a gague rei de Amalec e cumpri o anátema contra Amalec quanto aos despojos o povo reteve do gado miúdo e graúdo primícias do anátema para sacrificá-lo a Javé teu Deus em Gilgal mas Samuel replicou a gente vê que ele continua cometendo infidelidades Javé não se compraz com o local dos sacrifícios mas com a obediência a sua palavra então Javé manda destruir e ele guarda na intenção de fazer um sacrifício segundo aqui a narrativa mas não era isso que Deus queria ele se justifica e é interessante a obediência antes dos sacrifícios é outra coisa que a gente pode rapidamente fazer um comentário vale muito mais diante de Deus de Jesus também a nossa obediência ao mandamento do amor em primeiro lugar o amor ao próximo que é o grande mandamento de Jesus hoje do que a gente oferecer sacrifícios então muitas vezes a gente faz uma porção de coisas boas em si como pode ser uma novena pode ser uma promessa pode ser até mesmo a participação nossa na igreja na eucaristia mas muitas vezes a gente acaba na vida desobedecendo então não é por aí primeiro a obediência para depois nosso sacrifício ser agradável a Deus agora aqui nós temos também algo importante que Samuel vai dizer para Saúl pecado de adivinhação eis o que é a rebelião um crime dos ter afim eis o que é a presunção então a gente percebe e o padre Carlos já havia dito isso antes quando ele fala da questão dos sacrifícios para placar a ira de Javé que Saúl tinha muito arraigado dentro do coração dele uma religião animista uma religião teúrgica teurgia é colocar Deus para trabalhar para nós através de uma oferenda uma troca com Deus para Deus trabalhar ou fazer alguma coisa para nós então ele tinha essa religião animista por isso que dentro do coração dele por isso que Samuel revela para ele a adivinhação esses ter afim que eles falam aqui era uma forma de feitiçaria que era usada no tempo de Saúl e a qual Saúl era muito arraigado por isso que ele queria reservar ali primícias para oferecer em sacrifício para placar a ira de Deus e aí isso vai depois se consumar vai ter seu ápice lá na vidente de Endor muito bem essa questão agora que Saúl cai em si começa a implorar o perdão mas não recebe esse perdão mas não recebe daí entra então o nosso querido Davi que é escolhido segundo o coração de Deus para ser o novo mas aí então antes de nós entrarmos em Davi eu vou pedir que a gente feche porque a gente vai deixar Davi numa expectativa para que vocês assistam o nosso próximo programa onde nós vamos entrar exatamente só sobre Davi até agora nós fizemos um pequeno preâmbulo ou um grande preâmbulo abrangendo não só a história de Saúl como Samuel que vem também puxar a orelha lhe chamar atenção né padre vamos entrar nessa questão então só para a gente fechar esse programa de hoje abordando a questão do perdão que Saúl implora a Samuel tá então podemos ver então a unção de Davi que foi exatamente o mesmo Samuel que é enviado por Deus para esse que tem o coração voltado a Javé então estamos agora vamos lá para o capítulo 16 que é uma uma leitura até bastante conhecida nossa aparece na liturgia a unção de Davi se eu quero que eu leia de 1 até qual padre vamos ver aqui seria até o 13 então Javé disse Samuel até quando continuarás lamentando Saúl quando eu próprio rejeitei para que não reines mais sobre Israel enche de azeite o teu chifre e vai eu te envio a casa de Gessé o Belemita porque vi entre os seus filhos o rei que eu quero Samuel disse como poderei eu ir lá Saúl o saberá e me matará mas Javé replicou levarás contigo uma ovelha e dirás vim para sacrificar Javé convidarás Gessé para o sacrifício e eu mesmo te mostrarei o que deverás fazer tu ungirás para mim aquele que eu te disser Samuel fez o que Javé ordenou quando chegou a Belém os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e disseram que tua vida seja de paz Samuel disse paz sobre vós é para sacrificar Javé que eu vim purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício ele purificou Gessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício logo que chegaram quando Samuel ouviu Eliabe disse consigo certamente Javé tem o seu ungido perante ele mas Javé disse Samuel não me impressione a sua aparência nem a sua elevada estatura eu o rejeitei não se trata daquilo que veem os homens pois eles veem apenas com os olhos mas Javé olha o coração Gessé chamou Abinabab e o fez passar diante de Samuel e disse também não foi este que Javé escolheu Gessé fez passar Sama mas Samuel disse também este não foi o que Israel o que Javé escolheu Gessé fez assim passar os seus sete filhos diante de Samuel mas Samuel declarou a nenhum desses Javé escolheu ele perguntou a Gessé acabaram os teus filhos? ele respondeu falta ainda o menor que está tomando conta do rebanho então Samuel disse a Gessé manda procurá-lo porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver presente Gessé mandou chamá-lo era ruivo de belo semblante admirável presença e Javé disse levanta-te e ungiu é ele Samuel apanhou o vaso de azeite e ungiu na presença dos seus irmãos e assim segue então uma bela introdução para Davi que nós com certeza vamos ter que repetir isso aqui no nosso próximo programa mas é aí padre como é que o senhor quer fechar esse programa? duas observações a essa escolha de Davi a primeira nos coloca quando quando se apresenta o primeiro filho de Gessé era muito bonito alto etc daí vem a frase muito interessante Deus não olha a aparência ele olha o interior o coração e depois então nos coloca ainda que Davi era o caçulinha era o pastor que estava até fora dali da reunião foi chamado e novamente nós vemos isso já já vimos uma situação semelhante quando Gedeão foi chamado para ser juiz que ele era também o menor da casa então Deus ele age tanto apesar de ser bonito também o Davi diz aqui mas Deus age através muitas vezes dos mais fracos e não dos mais fortes aqueles que se colocam realmente para estar a serviço de Javé de acordo com a fidelidade e a lealdade que é devida a Deus mas Deus então rejeita aquilo que é a busca da força deste mundo para fazer brilhar aquilo que é fraco isso também São Paulo coloca aos coríntios dizendo isso aquilo que é força dos homens ou a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens e a sabedoria a loucura de Deus é mais forte do que a sabedoria humana então que nós saibamos honrar sempre a Deus e aí Diácono podemos então Saúl vai aparecer muitas vezes ainda aqui em confronto com Davi a história apenas está começando né a história de Davi mas fica aquela eu acho que fica aquela coisa dentro de Saúl de não ter recebido o perdão de Deus né agora isso é interessante Deus vê o coração então nessa passagem que você proclamou mostra né que Deus não julga pelas aparências mas ele vê a essência Deus conhece a nossa essência o arrependimento de Saúl não foi um arrependimento verdadeiro ele teve remorso mas não foi aquele arrependimento de se voltar a Deus ele pediu perdão chorou mas eram lágrimas de crocodilo Deus conhece o interior do coração porque nós vamos ver na história de Davi que Davi pecou Davi foi um santo e pecador como diz a oração eucarística né nós que somos um povo santo e pecador Davi era esse povo santo e pecador agora qual a diferença de Davi para Saúl ele tinha o coração conforme Deus e ele se arrependia sinceramente e se humilhava diante de Deus de Deus depois dos pecados ele cometeu pecados terríveis eles vão ver como adultério homicídio mentira tantas coisas ele fez mas ele se arrependia de verdade Saúl por seu turno não tinha o verdadeiro arrependimento ele tinha apenas o remorso mas não tinha o arrependimento para conversão aquilo que os teólogos tipo o padre Carlos dizem metanoia arrependimento para conversão faltava isso para Saúl e como Deus conhece julga não pela aparência mas pela essência Davi encontrou perdão para seus pecados e Saúl não conseguiu é o que se apresenta de Judas Iscariotes também ele teve remorso Pedro São Pedro se arrependeu de verdade de ter legado Jesus Judas Iscariotes ele teve remorso e foi se matar não buscou perdão de Deus não houve metanoia arrependimento acompanhado de conversão muito bem aqui então agradecemos essas orientações de hoje estamos de coração preparados para conhecer um pouco mais Davi que vamos começar agora a partir do nosso próximo programa convido cada um de vocês agradecer a Saúl também Saúl foi um grande rei com todas essas limitações que a gente vê fez parte da história de Deus na construção desse povo e por ter conhecido um pouco mais sobre esse personagem de hoje quero agradecer a você agradecer os nossos sacerdotes padre Carlos nosso diácono José Carlos e dizer que nós esperamos vocês no nosso próximo programa de página da Bíblia fiquem com Deus e até lá até mais a Bíblia Legenda Adriana Zanotto